Olá a todos, meu nome é Elisabeth Castelon-Kunkewicz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e sou professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo é para falar sobre a situação da criança com epilepsia na escola. Então eu espero com esse vídeo tentar reduzir pelo menos um pouco o sofrimento, o estresse, a insegurança que estão associados a essa situação. Primeiramente, eu acho que os pais precisam entender muito bem o que o seu filho tem e explicar muito bem isso para a professora. Eu acho que a explicação deveria ser verbal, numa entrevista, explicando para a professora, mas também ter uma folha plastificada na bolsa da criança, na mochila da criança, onde esteja explicado tudo o que está acontecendo. Então, quais são as informações que precisa ter? Ele tem epilepsia, o remédio que ele está tomando, o tipo de crise que ele tem, quem deve ser contactado se ele tiver a crise, os contatos de celular, o que deve ser feito durante a crise, eu tenho um outro vídeo que eu fiz, onde eu mostro o que fazer durante a crise, como eu disse já, quais os remédios que ele está tomando, o que deve ser evitado que pode desencadear a crise, às vezes é estresse, muito estresse, às vezes tem criança que reage a luzes ofuscantes, Então, o que é que naquela criança precisaria ser evitado para prevenir as crises? De um modo geral, os cuidados que o professor tem que tomar, são os cuidados gerais na epilepsia, no sentido de evitar acidentes. Então, altura, subiu lá em cima, não, não pode. Água, quer ir para a piscina, se é uma criança pequena e vai ter gente ao redor dela o tempo todo, meu Deus, não vamos tirar a graça da criança de ir ali para a piscina, mas alguém tem que estar perto o tempo todo, porque se ela tiver uma crise, ela pode se afogar. Obviamente que fogo, máquinas cortantes, então tudo isso não pode. Mas a criança pode jogar futebol, a criança pode jogar vôlei, pode jogar basquete, a criança pode participar da festa do pijama, ela pode participar das apresentações na escola. Então, assim, é muito ruim se a criança for excluída das coisas por causa da epilepsia. Então, é justamente por isso que os pais precisam entender bem o que o filho tem para poder explicar isso muito bem para a professora, para a professora, para a diretora, coordenadora. E também, aí eu acho assim, que por sua vez a professora deveria explicar para os colegas. Principalmente se for uma coisa mais frequente. Se é uma criança que tem mais epilepsia noturna e muito raramente, é muito improvável que ela vá ter epilepsia na escola, talvez isso não precise ser tão bem explicado para os colegas. Mas se é uma criança que no momento está com as crises não muito bem controladas e que você imagina que é bem provável que uma vez ou outra aconteça isso, então você precisa explicar para os coleguinhas. Porque se você não explica, as crianças vão trazer as explicações dos pais delas, que podem estar mescladas de preconceito, de mitos e de coisas que vão causar estigma e o bullying, a exclusão. Então, o que a gente menos quer é que a escola seja um ambiente onde a criança se sinta inferior, onde ele se sinta excluído, onde ele seja vítima de gozação, de brincadeiras. Então, isso é o que a gente não quer. A gente quer que ele seja incluído e que ele tenha uma vida escolar o mais normal possível. E os elementos, as pessoas fundamentais para garantir isso são os pais e o professor, a coordenação da escola. A gente tem que também prestar atenção que nas crianças com epilepsia é mais frequente o aparecimento de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, outros transtornos de aprendizado como dislexia, descalculia, até mesmo em algumas crianças déficit intelectual e autismo. Então, eu preciso imaginar que é possível que elas tenham isso. Aliás, isso eu tenho que imaginar com toda criança. Mas, sabendo que a criança tem epilepsia, eu sei que o risco de ela ter alguns desses problemas é um pouco maior. Então, eu vou prestar uma atenção ainda mais diferenciada, porque se a criança precisar disso, é preciso que ela, se ela tiver um desses problemas, ela vai precisar ter o tratamento adequado. A medicação para o déficit de atenção, a psicopedagoga, o professor de apoio e seja lá o que acontecer. Aqui eu preciso voltar a dizer que, assim, quando você fala epilepsia, você está falando de um termo muito inespecífico. Eu estou... que abrange crianças e pessoas com situações totalmente diferentes. Eu posso ter uma criança que tem epilepsia, porque ela tem uma síndrome com o cérebro dela mal formado, acompanhando essa epilepsia, ela tem déficit intelectual, ela tem paralisia cerebral, ela tem, às vezes, traços de autismo, é uma criança com grande dificuldade de aprendizado, é uma criança com dificuldade motora. Isso é um caso de epilepsia. E eu posso ter vários e vários casos de uma criança absolutamente normal. É uma criança que tem um bom desenvolvimento, uma boa sociabilidade, é uma criança que está aprendendo bem, mas que ele tem algumas crises noturnas. Então, é importante mesmo, assim, que o professor saiba que a criança tem isso, para que ele entenda, né? Que eventualmente pode acontecer, é importante que ele esteja preparado, mas são situações totalmente diferentes. Então, a epilepsia, ela pode ser de causa sintomática, causada por alguma alteração estrutural no cérebro, ou alguma doença genética, ou infecção congênita, ou lesão perinatal. E eu posso ter os casos de epilepsia, que a gente imagina que haja uma predisposição genética. Eu tenho aquelas monogênicas e as poligênicas, quer dizer, pode ser que seja uma mutação que levou a criança a ter um gene que vai causar epilepsia, ou pode ser que seja uma confluência de diferentes genes que aumentaram a chance naquela criança. E muitas crises na infância, elas são autolimitadas. Então, por exemplo, a epilepsia mais frequente na infância é a epilepsia rolândica, ou epilepsia com espículas centrotemporais. Ela é chamada também de epilepsia benigna da infância. Por quê? Por que benigna? Porque normalmente as crises não são muito frequentes, elas são de fácil controle com medicação, e na adolescência elas desaparecem. Outra crise comum, outro tipo de crise comum na infância são as epilepsias de ausência. Na epilepsia de ausência, o que se caracteriza na ausência típica é aquela criança que está escrevendo e de repente ele para, às vezes pisca e volta. Ou seja, é uma ausência que dura segundos, mas que pode atrapalhar bastante pelo fato de acontecer várias e várias vezes no dia, às vezes centenas de vezes no dia. Mas é uma forma de epilepsia também que quando detectada é de fácil tratamento. A maioria das crianças respondem bem. Então é uma forma de epilepsia que poderia, quer dizer, eu não acho que dá para confundir, mas poderia ser confundida com TDAH, de você achar que a criança está distraída, mas na realidade você fica muito nítida. A criança está fazendo uma coisa e de repente ela para por segundos e depois ela volta a fazer. Então dá para ver que não é que ela está no mundo da lua, que ela está distraída. Então assim, as epilepsias da infância, de um modo geral, na maioria, se a gente pensar em termos de quantidade, na maioria vão ser crianças normais e que por isso não devem ser privadas de todas as atividades da escola que incluem as atividades artísticas, as atividades de socialização, as viagens, as excursões, as noites do pijama e tudo mais. Só que para que isso aconteça é preciso que o professor se sinta seguro e que ele tenha o respaldo dos pais, que ele saiba o que fazer se acontecer alguma situação diferente. Então, como eu disse, dizer qual que é o tipo de crise, o que fazer durante a crise, qual o medicamento que ela toma, o que deve ser evitado, o que pode desencadear a crise e ter uma conversa, ter um trabalho bem próximo de cooperação entre o professor e os pais. Para isso, os pais também precisam entender bem que tipo de crise que o filho tem, quais são os riscos a ela associados, e para poder passar essa segurança para o professor. E o professor, por sua vez, precisa conversar com a turma para impedir ao máximo que brotem preconceitos, atitudes de exclusão, estigma, que vão causar muita infelicidade desnecessária para a criança. Eu acho que é isso, então. Obrigada. E aí E aí E aí